Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já quero desejar para vocês um grande sabadão, tá? Um sabadão aí de muita luz e paz para vocês, tá certo? Quero pedir também para você deixar aquele like, seu like aí ajuda o canal, é muito importante. Pedir também, encarecidamente, para você que ainda não é inscrito no canal, meu parceiro, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Bom, família, fala aí do nosso parceiro, patrocinador do canal, Fábrica de Joias, SD Joias, é isso mesmo. Lá o preço é de fábrica, tá certo? Você que está pensando em confeccionar a sua joia, lá eles trabalham com ouro e com prata, certo? Lá eles consertam também qualquer tipo de joia que você tem encostada aí na sua casa. A entrega é para todo o Brasil, então você que vai casar, você que namora, você que pensou naquela correntinha, naquele brinco, naquele anel com o símbolo do Palmeiras, pingente com o símbolo do Palmeiras, não perca tempo, já chama aqui embaixo SD Joias, fala lá com o Sérgio, fala que veio pelo Resenhal Viverde, não esqueça de mencionar o Resenhal Viverde, que o precinho aí é de fábrica e a entrega é para todo o Brasil. Lembrando, eles trabalham com ouro e com prata, beleza? Então estamos juntos aí, não esquece de falar que veio pelo Resenhal Viverde, beleza? Rapaziada, amanhã aí, Santos e Palmeiras às 4 horas da tarde com transmissão da Globo, Rafael Claus no apito, meu Deus! Tem que até respirar fundo, né? O que vocês acham com o Rafael Claus no apito? Já comenta aqui embaixo também sobre o palpite aí de vocês para essa partida, já vou deixar o meu aqui, Palmeiras 2, Santos 1 amanhã na Vila, tá? Apesar de eu achar que vai ser um jogo dificílimo, Rafael Claus no apito, cara, olha, vai ser complicado, Vila Belmiro lotada, né? Primeira vez aí que o Palmeiras vai jogar com o estádio, com o time contra aí, né? Vai jogar de visitante com 100%, ou seja, 6 mil pessoas aí na Vila Belmiro, 5 mil pessoas, né? Vai ser um jogo complicado, creio que o Abel não tem tantas dúvidas assim, acho que a única dúvida do Abel, né? Na cabeça dele ali, é se vai entrar com o Gustavo Scarpa ou com o Luiz Adriano. O que você acha, torcedor? Dá para jogar Gustavo Scarpa e Rafael Veiga juntos? Comenta aqui embaixo, Palmeiras que não deve fugir disso daqui para amanhã, tá, gente? Anota aí, ó, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. E lá na frente, Dudu e Rony. Eu particularmente, tá? Eu deixaria o Luiz Adriano, certo? Mas colocaria o Scarpa no lugar do Rony, eu acho que o Rony, ele está dando uma destoada, o Rony não vem bem, o Rony não consegue às vezes dar sequência numa jogada, às vezes a bola bate na canela do Rony e sai, né? O Rony que se enrola muitas vezes ali com a bola, então eu acho que é meio loucura colocar o Rony ali jogando entre os zagueiros, não sei o que vocês pensam, o que vocês acham desse time aí para o jogo de amanhã, comenta aqui e se você mudaria alguma coisa também, tá? E rapaziada, tem aí proposta por titular do Palmeiras, o pessoal já está, quer dizer, não chegou ainda a proposta, certo? Mas os valores aí já comentados, publicados aí, muita gente está falando, é de 66 milhões de reais por Rafael Veiga, titular aí absoluto, homem de confiança do Abel Ferreira, vem jogando muito bem, tá? O pessoal aí do Inter Miami veio ver o jogo do Palmeiras, acho que foi Palmeiras Esporte no Allianz Parque, se eu não me engano, Rafael Veiga foi observado e eles estão preparando a proposta para o Veiga. 66 milhões de reais, vende o Veiga ou não vende o Veiga? Comenta aqui embaixo também. Lembrando que o contrato do Veiga vai até 2024. E aí, torcedor, eu acho que assim, eu sempre dou a minha opinião, tá? O Veiga é um jogador que demorou para se encontrar no Palmeiras, não vinha tendo muitas oportunidades. Quando o Abel chegou, sim. Quando o Abel chegou, aí o Veiga, cara, foi um cara ali de confiança do Abel. O Abel depositou muita confiança no Veiga. O Veiga começou a fazer muitos gols, né? É um cara que não erra pênaltis, de 15 pênaltis aí batidos, 15 pênaltis convertidos. É um cara que não está correndo de jogo grande, né? É um cara que vem sendo titular. E aí vai vir as propostas. É um cara que vai ser cobiçado realmente nessa próxima janela aí. E tem outro titular também que está sendo cobiçado aí. Já vou explicar para vocês, já vou falar para vocês nesse vídeo. Tá? Então vai ser complicado segurar os destaques do Palmeiras. É assim, o que eu penso, tá? Mais uma vez aqui falando. O Veiga, gente, é... Cara, tem alguns jogos aí que ele é até comparado com o Alex. Né? Fica meio sumido. É... Depois faz algumas jogadas ali que decidem. Né? Eu, a minha opinião, não gosto de comparar assim jogador. Tá? Mas ele lembra um pouquinho o Alex. Lembra. Mas acho que não chega aos pés do Alex. É um jogador de destaque. Nesse futebol de hoje aí, estava sendo cogitado até para a seleção brasileira. Né? Enfim, eu acho que se ele continuar nessa batida, aí, ele logo mais, logo menos, vai ser negociado pelo Palmeiras. Eu não negociaria agora. Acho que o Veiga é um cara muito bom aí. Se não para ser titular na próxima temporada. Para ser um cara aí de grupo, né? Para completar aí o elenco. Porque, lembrando, a Leila falou que vai fazer contratações de peso para o Palmeiras. E eu não sei se o Veiga aguenta essa batida aí. Né? De uma temporada longa. Sempre... Alguns jogos também. Lembrando, né? O Veiga às vezes não aparece. O Veiga dá aquela dormida. Enfim, o que você pensa? Comenta aqui embaixo, tá? Eu não venderia o Veiga agora, porque eu acho que ele é um bom jogador aí para compor o elenco. Se fosse para negociar, eu negociaria o Scarpa, hein? O que vocês acham? Me xinguem aqui, mano, nos comentários, tá? E, ó, Um outro jogador aí titular do Palmeiras que vai estar recebendo sondagens e vai receber proposta na próxima janela. Informações que eu recebi é o zagueiro Gustavo Gomes. Zagueiro de Seleção Paraguaia. Titular do Palmeiras. Vários jogos. É capitão aí do Palmeiras. Titularíssimo absoluto. Capitão. Xerifão. Monstro da Zaga Alviverde e da Seleção Paraguaia. Ó, quem vai vir atrás aí? Um dos times, tá, gente? Borussia Dortmund, Manchester United e Milan na próxima janela. Foi o que me passaram. Vão chegar forte aí, pesado, para levar o Gustavo Gomes do Verdão. O que você pensa, torcedor? Vai fazer falta? Veiga, se sair, vai fazer falta? Gustavo Gomes, vai fazer falta? Falta gigantesca ele vai fazer. Vai ficar uma lacuna ali se o Gustavo Gomes sair na zaga do Palmeiras. Gigantesca. Gigantesca. Eu já falei aqui, né? Dificilmente algum clube aí de fora, né? Algum clube europeu ou até dos Estados Unidos, do México, enfim, do futebol aí asiático, né? Dos Emirados Árabes. Dificilmente vai vir alguém procurar o Luan. Porque, ao meu ver, eu venderia o Luan. Faria de tudo aí para segurar o Gustavo Gomes. Lembrando que ele renovou com o Verdão. Mas vai ser muito difícil, gente. Na próxima janela aí, vai ser muito difícil de segurar o Gustavo Gomes. O que você pensa, torcedor, sobre isso? Se você fosse o Gustavo Gomes, para onde que você iria? Tem algum clube especial que você iria? Eu, se eu fosse o Gustavo Gomes, eu ficaria na Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá certo, família? Então é isso aí. Deixe seu placar para o jogo de amanhã, tá? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like, dê a sua opinião aí no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe também com a rapaziada porque é muito importante, tá? O seu compartilhamento aí faz com que o canal alcance aí o maior número de palmeirentes. Beleza? E mais tarde eu volto aí se tiver mais alguma novidade do Verdão. Tamo junto sempre. E só lembrando, isso aqui, ó, é o que nos representa, é o que nos motiva. Avante palestra sempre. Fui! Tchau, 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 tchau.